Hummm, um cafezinho muito gostoso aqui no Espaço Único, que o pessoal pode vir à vontade, não é verdade, Angélica? Cafezinho gostoso, obrigada, viu? Muito bom esse cafezinho pra você vir e já comprar o seu aparelho celular aqui no Espaço Único, que aliás, tem já o aparelho digital, não é? O showroom no celular digital. O showroom no celular digital. Aí, às vezes, eles vendem em linha? Não, eles não vendem em linha, eles só vendem no aparelho. Então, é uma dica legal pra você que tá querendo comprar o seu aparelho. E comprando o digital já é uma excelente dica, porque enquanto o sistema não é colocado aqui no nosso país, você pode utilizar o sistema analógico sem problema nenhum, certo? Agora, uma dica legal. Sabe que tem aí multa pra quem estiver dirigindo, falando no aparelho celular, sem ter o VivaVoz. O que eu acho uma loucura. A pessoa dirigir falando no celular realmente é um perigo, não é verdade? Perigoso, você fica desatento. Quando eles têm aqui uma promoção muito boa, desse VivaVoz pra StarTac, eu tô aqui uma grafinha com preço especial. A gente não vai passar, mas vale a pena vir e consultar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E é fácil, você mesmo instala rapidinho, não tem trabalho nenhum. Você compra no StarTac aqui também, tem um brinde, que é uma necessaire como essa aqui. Se você comprar um aparelho digital, também tem o brinde da necessaire, uma necessaire de cor, não é? E fora eles terem toda variedade em aparelho celular e terem também facilidade de pagamento pra você que quer comprar o seu aparelho, seja digital ou não, não importa. Você querendo, vale a pena vir, o lugar é bonito, é amplo, vale a pena fazer uma visita, nem que seja pra tomar um café. Não é verdade? Então pode vir de segunda a sexta-feira, das 9h às 8h, sábado das 9h até às 3h da tarde. Hoje o endereço é super fácil, Avenida Cidade Jardim 157, fica no Jardim Paulistano, tem estacionamento bem amplo, produção maior, comodidade. E o telefone Anugélica, que falou muito, vai falar pra gente. 829-9433. 829-9433. Passo único.